Deixa eu contar um abraço pra vocês Minha mãe, ela acabou de cair Então eu vou contar aqui Televisão quebrada Então vai se inscrever no meu canal Se inscrever no canal e deixando seu like E é isso, gente É sobre isso, sabe? Televisão quebrada Meu Deus Gente, é uma trollagem que eu vou fazer com a minha mãe agora Televisão Já avisei que vai dar merda isso Televisão Olha a porta Quebrada Deixe sobre isso Devo ver se dá certo aqui Qualquer coisa eu dou aqui pra vocês Eu falo aqui Consegui, gente, consegui A piça aí Meu Deus, que susto Gente Tem dois com o drone aqui Eu vou Vou tirar a pilha Vai se inscrever no canal Deixando seu like Espero que essa trollagem dê certo Entra Agora pode Pode sofrer a câmera E vou ver se dá certo Essa trollagem Quando ela chegar Quando ela chegar Eu vou filmar pra vocês Tipo, alguma coisa Meu Deus Traz-me Volta Volta Tchau 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 Não esqueça de me seguir na rede socialista, porque vou deixar aqui tudo sozinha, ouviu, cachorra. Está aqui, ouviu. Então, deixa eu ver, vai. Aqui está a gente, o que vai agarrar as fonte social, hein? Está muito pouco foco, gente. Mantém se dá pra ter perdido, cara. Ele não dá, ele dá pra cá. Ele tem um gato, ele tem um gato. Ele tem um gato, ele tem um gato. Ele tem um gato, ele tem um gato. Cora-te o seu gato. Ele tem um gato. Tô, tente. Tá? Não é? Cora. 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 Eu vou pegar essa garrafa Eu vou pegar essa garrafa Eu vou pegar essa garrafa Vai me dar a pílula Tá muito escura a troma Me perdoe Mas eu vou pegar essa garrafa Tem que dar certo cara Vou esconder até as pilhas Vou esconder até as pilhas Essa trolagem Vai ter que dar certo O objeto Tá até escuro a cama Que maneira ela chegar aí gente Vamos ver Pera aí gente Ela acabou de chegar Ela acabou de chegar O que foi que foi que eu fiz Me fiz a minha pílula Diz por que tu fiz as meu pílula Eu fiz o pílula O que foi que eu fiz a minha pílula Eu bato o pílula Que garrafa? Por favor Mãeia, calma! Mãeia, calma! Mãeia, calma! Mãeia, calma! Mãeia, subindo! Eu vou apanhar, eu vou apanhar... Mas a gente lava e ela jogou o quê? Ela jogou um calories... Não ta querendo uma pesão, hein? Joga a sua senhora na pesão! Estou comente a apanhar! Não quer pegar, olha! Eu tô filmando, mas não quer pegar! A garrafa retornável A garrafa retornável E que trollagem A filha no controle A gente volta a filha no controle Eu tô me mijando Cadê? Calma Desliga essa portaria já quebrou Nunca quebrou mais não Desliga Eu não quebrei de verdade não Desliga quem descontrolou ela Acabou Não quebrei não Eu quebrei não Eu quebrei não Tô jura, vou botar no meu cúbio, pra ficar uma trolagem. Coloca agora, Cláudia. Vamos lá pra seu mano. Isso é quase cura, né? Gente, ele ficou em cura, né? Eu fui um pouquinho. Me calma, minha coroa ficou escura, ó. Ficou escuro, minha coroa. Que que do céu, cara? Ó, meu coração tá batido bem muito agora. Ela, palavra e palavrão. Por que tu quer ser ação? Corre, tu quer ser ação? Que tremendo, gente. Sério, eu juro. Cara, eu tô tremendo. Eu fico meia hora esperando a mulher. Eu com o negócio, com medo, gente. Com medo. Isso aqui caiu, que tava aqui. Na frente dela. Gente, tá chorando. Ela viu. Tu fiz essa coisa? Ela me viu. Eu vou botar uma vez. Eu vou fazer a escada de alfa, Mara. Eu vou lá na casa de balão. Eu vou lá na casa de balão. Beba água, vá. Vá. Bota pra mim. Água pra mim também, que eu tô morrendo tremendo. Ó, eu tô tremendo. Vai, a televisão. O controlo, eu botei o controlo. Ah, pedi errada, gente. O controlo eu não queria pegar. Eu trouxe. Eu brilho tava de verdade. Nossa. Se ficou escuro ou não, eu vou postar, né, gente? Ninguém segura. Desculpa, maninha. Eu tô com medo de apanhar, gente. Sério. Essa foi a trollagem. Ficou muito escura, ó. Mas eu acho que dá pra ver alguma coisinha. Porque aqui, ó, como é a luz daqui. Ó, pra aí. Tudo bem, gente. Mas tudo bem. Relevam, tá? Foi a última trollagem que eu bato com manhã. Será que é a última trollagem? Eu não sei. Mas enfim, gente. Eu sou o vídeo, o vídeo eu tô ficando por aqui. E agora eu vou... Aqui, né? Vem pra cima da água. Porque uma coisa só tá muito papo e canto aqui. Tá? Fui!